4 anos de idade, desaparecido há 7 dias aqui em João Pessoa. Nós vamos trazer aqui essas informações aqui na tela. Cada dia que se passa, muitas pessoas desaparecidas. E essas famílias tentam encontrar alento também por intermédio da TV Arapuã, para poder encontrar a pessoa desaparecida. E neste caso, a Luciana aqui, Pereira, ela está procurando o irmão dela, já está desaparecido, já faz quanto tempo? É, faz 6 dias hoje. Ele saiu, ele disse que ia beber. A gente não pode amarrar ele dentro de casa, né? Aí a gente deixou ele sair, ele saiu e até hoje não apareceu. E eu já andei por Mangabeira, um monte de rua, não encontrei ele, no gás também. Aí eu cansei, né? Eu disse, eu vou... Minha mãe está lá há 83 anos, está lá preocupada. Aí eu disse, é o seguinte, mãe, eu já prestei o BO e agora eu vou lá para a central esperar um repórter. Então estamos aqui e viemos. Então quer dizer que é o Luciano da Silva Pereira. Luciano Pereira da Silva, 55 anos. Então ele está desaparecido desde o último domingo. É, domingo, pela manhã ele saiu. Qual o telefone para contato? Aí viram ele no gás à noite. Qual o contato, para caso saiba informações do Paradeiro do Luciano? 94006818. Repita mais uma vez. Paradeiro do Luciano. É, 94006818. Portanto, então está aí o apelo para encontrar o senhor Luciano que encontra-se desaparecido desde o último domingo. Com imagens de Bergui Souza, Abeni Caetano, para a TV Arapuã. Olha, não tem coisa pior na vida de que você está numa angústia como essa, né? De você perder ou de vista alguém da família. É doloroso, machuca. A gente perde noite de sono. Muitos não conseguem nem sequer se alimentar, né? Num caso, principalmente, específico como esse. Em sendo pessoas que têm algum envolvimento, que têm algum vício, aí torna-se isso. Não, mas a qualquer momento isso poderia ter acontecido. Mas diferente de uma situação como essa. Então, quem souber, quem tiver informações, manter contato aqui com a nossa produção. Ou até mesmo pelo telefone que está aí na tela, para você dar uma informação. O que sabe o cidadão está, né? Onde ele, com quem ele está, a situação que ele está vivendo, se está perambulando aí pelas ruas. Enfim, nós vamos aguardar a solidariedade. Se tem uma coisa que eu aposto muito, é na solidariedade das pessoas. Ainda existe neste país, e aqui em João Pessoa não é diferente, pessoas solidárias, pessoas que têm um carinho, têm um amor e responsabilidade de ter, pelo menos, assim, a postura de pegar o telefone, ligar para o 190, ligar para a família. Eu acredito. Quem souber do paradeiro, nós agradecemos.